Hoje eu vou mostrar esse produto VEcoFest que foi desenvolvido pela VONIX para fazer lavagem, limpeza ecológica de pintura, de plástico, de vidro e tudo mais. Esse produto foi desenvolvido para aquelas pessoas principalmente que não podem fazer a utilização de água nas suas residências ou mesmo, na maioria das vezes, isso ocorre quando as pessoas moram em apartamento. Esse produto, para vocês terem uma ideia, quando nós desenvolvemos nós colocamos em sua composição cera de carnaúba cearense e também produtos tensoativos que agem na lubrificação e lubrificantes que promovem redução de atrito justamente para evitar riscar porque é um tipo de lavagem que se você utiliza um produto de má qualidade infelizmente corre o risco de danificar a pintura. Então você tem que olhar basicamente para duas coisas o produto de qualidade que você vai utilizar que é o caso do VEcoFest da VONIX que tem redutor de atrito e também a segunda coisa e muito importante é o processo é a sua visão e a sua forma de fazer o processo de forma correta se tiver sujeira muito pesada como barro, lama, esse tipo de coisa nós não vamos recomendar utilizar esse produto porque de fato, mesmo com redutor de atrito pode ser que cause algum tipo de dano. mas em situações como essa, que o carro está bem sujo porém, é uma sujeira que a gente considera que não é barro e lama a gente consegue tranquilamente fazer isso utilizando o método correto sem ter risco de danificar a pintura então como é que eu faço? esse carro, ele estava parado na rua há muito tempo observe que isso aqui não é uma simples poeira é uma poeira grosseira como é que a gente faz a utilização desse produto? eu gosto de trabalhar com duas microfibras sempre essa 40 por 60 da VONIX que é um pouco mais ralinha, 350 gramas e a felpuda da VONIX 40 por 40 para fazer o acabamento então como é que eu faço? existe uma técnica aqui da microfibra que você tem aqui 8 lados aproximadamente como é que funciona isso? se eu fizer aqui, por exemplo preste atenção eu tenho aqui um lado, outro lado virei de novo aqui um lado, outro lado e se eu inverter a posição dela aqui isso às vezes é interessante enxergar em uma microfibra que tem dois lados de diferença eu posso depois mostrar isso para você se você quiser esse vídeo eu mostro depois aí no nosso YouTube aqui mais um lado, outro lado outro lado, né? mais outro, mais outro então são 8 lados aproximadamente e o ideal e a 40 por 40 aliás, a 40 por 60 se você dobrar de novo aqui você consegue 16 lados só para vocês terem uma ideia você dobra, tá? então como ela é 40 por 60 eu posso utilizar até 16 lados para fazer essa limpeza por que eu estou fazendo isso? geralmente quando eu começo a fazer a limpeza não é bom eu pegar a sujeira e estar esfregando do outro lado então como é que funciona? eu vou fazer o método de 16 lados na 40 por 40 16 lados é mais difícil fazer porque fica pequeno demais porém, nessa daqui que é a 40 por 60 dá sim para usar o método de até 16 lados Paulo, isso é muito complexo? não você vai se acostumar é muito simples isso aqui é o método de 16 lados vamos de novo aqui como é que eu vou dobrar? dobro ela aqui ao meio olha só depois dobrei ela aqui ao meio de novo fiz isso aqui então aqui é o método de 16 lados o que é que eu vou fazer? vou pulverizar um pouco aqui na microfibra e pulverizo o produto em uma área não superior a 60 por 60 aqui por exemplo eu estou usando aproximadamente 40 por 80 que pode também então pulverizo o produto aí eu venho com a microfibra assim fazendo esse movimento em uma posição só sem fazer movimentos circulares até duas, três vezes com o mesmo lado eu posso fazer olha só olha só a sujeira saindo presta atenção depois disso eu posso dar só um toque pouquíssimo pouquíssimo e venho com a outra microfibra fazendo o acabamento esfrega aqui virei olha só que coisa interessante o nosso produto VEcoFest ou seja como aqui já está sujo por exemplo o que é que eu faço? eu utilizei um lado se eu quiser eu ainda posso continuar usando esse lado talvez sim porque tem pouca sujeira mas eu já viro aqui olha só aí faço a mesma coisa isso aqui você faz muito rápido quando você aprender aí pulveriza o produto aqui já estou utilizando um lado limpo novamente aí venho movimento orientado de novo ok? de novo olha só a sujeira saiu venho aqui uma pequena quantidade na microfibra aliás no capu e venho fazendo o acabamento com a toalha macia e felpuda viro faço aqui o acabamento é muito simples meus amigos e aí eu usei um lado usei esse e aí de novo olha só um outro aí depois viro aqui de novo vocês não tem noção aí vai virando o 16 lado um outro aí virei aqui de novo um outro e por aí e assim por diante você vai fazendo isso e fazendo o acabamento quando a microfibra suja demais essa dupla se tiver muita sujeira você pode ter mais uma microfibra dessa e uma dessa porque por exemplo para fazer o acabamento se ela estiver muito úmida o ideal é você utilizar uma outra seca então é isso a gente fez aqui uma parte desse capu que ficou bem bacana e o produto como eu falei para vocês ele reduz atrito ele tem carnaúba ele já deixa uma leve proteção ele deixa toque liso e ele é basicamente indicado para aquelas pessoas que não podem fazer a utilização de água vai render aproximadamente 5 lavagens você sabendo utilizar olha só eu fiz aqui meio capu utilizei até muito produto mas observe que eu não usei praticamente nada de produto poucas borrifadas e isso é um dos motivos do porquê que a Vonix é líder na América Latina e não para de crescer e já está entre as maiores empresas do mundo para quem não me conhece sou o Paulo CEO da Vonix e me segue segue Paulo Vonix lá no meu Instagram Paulo Vonix para mais dicas de estética automotiva tamo junto e espero que tenha gostado valeu tchau